Olá e muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou aqui agora no meu estilo agente negão, estiloso pra festa, pra sair e tudo mais, pra poder ver esse vídeo aqui com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições. É um vídeo que saiu recente lá do canal do Voicemaker sobre Death Note. Então bora ver esse daí. Death Note, Mundo Burro, Paródia. Bom, vamos ver do que se trata, embora, né, meio que já entregue esse título aí, Mundo Burro, acho que eles devem estar fazendo alguma crítica em relação ao nosso mundo, que está realmente muito burro. Mas bora ver se é isso mesmo, beleza? Bora! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o chininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E veja, essa poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho, me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então vamos perder tempo direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA! AAAAAAAA! Entra dia, sai dia, as mesmas burrices se repetem. Essas pessoas... tem que matar mesmo e acabou. Nossa! ALEXANDRE MARIA! 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 que quem não se posiciona é fascista. Não, a criançada vai querer me cancelar. O Bolsonaro? Não, ele fez aquele cosplay de mim aquela vez. Sem falar que é honra demais ele ser o primeiro a morrer. Eu cuido dele depois. Danilo Gentili? Não, eu quero que ele chame o Voicemakers pra aparecer lá no The Noite. Depois disso, talvez. Flow Podcast? Não, eu gosto do Igor. Mas aquele monarque... Cacilda. Quem é o mato, então? E aí, Next Trunks? P.T. Ih, caraca, logo. Vazou, vazou. O Homem-A-Lem vai morrer. Vai ressuscitar e vai voltar com o vilão da nossa saga de Fundo dos Vingadores. E ainda nesse vídeo, eu vou te contar como é que isso se conecta com a luta do Godzilla vs King Kong. Ah, o cara dos kickbaits vai se ligar, mano. O filho da mãe fica colocando títulos chamativos pra ganhar dinheiro e sustentar sua empresa. Como ele se atreve. Agora é só esperar. E olha só que vai ser difícil pra Liga da Justiça quebrar esse portal que o Meliodas da Terra 53 abriu. ou tem que ser casca grossa. E olha só, a teoria é o seguinte. O Jiraya vai ressuscitar e ajudar a quebrar esse porta... Esse... Esse porta... Ai, Marcelo, Marcelo, meu coração, esse coração meio que entreve. Ih, caraca, mané. É, 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 não tá tranquilo, não. O cara, cara, que vídeo é esse? Moleco, mano, eu acho que foi participação, né? Eu acho que foi participação especial do Pete. Você não aplode, mano. Eu não lembro desse vídeo dele, não. Muito legal, cara. Cara, ficou muito engraçado, mano. Ele tá mentindo. Deu ímpar. Quanto foi que eu... Nem entendi a piada, só... Deixa eu voltar aqui. Então, peraí. O Bençudo tá dizendo que deu para aqui. Ele tá mentindo. Deu ímpar. Quanto foi que deu? Quatro. Eu vou dar uma saída. Eu vou... E ver os humanos. Que isso, Yuki? Os humanos são muito chatos. Só ficam trabalhando, estudando, fazendo filhos, se apaixonando e conquistando sonhos. Ah, maior coisa de otário. Pode crer, amor, otários. É, vocês são muito burros. Vocês quem? Vocês. Mas você diz, vocês, eu e ele? Ou vocês todos os Shinigamis? É, porque se for todos os Shinigamis, você tá se zoando também, né? É, tem que ser muito burro para se chamar de burro. Pode crer. Tem que ser muito burro. Que nem a gente. Olha lá como ele é burro. Olha lá, olha lá, olha lá. É, Ryuki. Ele é tão burro, mas tão burro, que eu aposto que tu me perguntei. Eu não me perguntaria se gelo é uma cor. Tá certo. Tem que ser muito burro para perguntar isso, né? É, tem que ser muito burro mesmo. Muito, muito burro. O rei dos burros. Tá bom. Nossa. Fui. Acho que vou vomitar. Agora tô no mundo dos humanos e ninguém pode me ver. Vou aproveitar para cagar na cabeça de algum otário. Eita porra! Esse raio quase me pegou! Hoje o dia foi produtivo. Matei a galera da lacração e também a galera que fala que qualquer coisa é lacração. Perfeita. Pô, mané, então matou todo mundo, mané. Como todas as coisas devem ser. Caraca. Tá nojo. Tô gostando, né, safada? Eita porra! Ai, caceta! Que isso, é o Homem-Urubu! Olá! O meu nome é Hilk. Sou o mestre da escuridão. A sombra das trevas. O sombrio rei da morte. O Exu Caveirinha invocado em alguém que é gótico. Tá ligado todo. O negócio aqui é insano. Eu mato até cachorro. Sou negro em pessoa. Eu ando negro. Falo negro. Uso roupas negras. Solho negro. Depressão é meu sobrenome. Sou das trevas trevosas e o barco aberto. Cara, peraí, agora eu tô em dúvida. Eu assisti ou não assisti esse, mano? Cara, eu assisti tanto vídeo do voice mail que às vezes eu fico em dúvida. Eu sei que eu assisti aquele do filme. Essa parte aí também não me é estranha, cara. Eu acho que eu devo ter assistido. Mano, putz, a minha cabeça tá uma merda. Cara, eu não lembro. O que acontece? Matava mil porque sou cabra macho. Ryuky, o Sombrio, rei do quê? Ué, você não ouviu nada do que eu acabei de falar? Não, eu tava pensando em outra coisa. Nossa. Então deixa eu ver se eu entendo. Você escolheu a mim para ser aquele que vai expurgar o mal da humanidade e se tornar o seu salvador? Tá maluco? Tá falando merda aí, macho? Só joguei o caderno e dane-se. Quem pegar, pegou. Tá se achando o último floquinho de neve? A última batatinha do pacote? Só porque eu sentava na janela da sala? Entendo. Então você escolheu justamente a mim para ser o portador do caderno. Quê? Eu literalmente disse o contrário disso? Pois só eu poderia ser aquele que aguentaria o peso de tal missão. Na verdade, qualquer um pode usar esse caderno. E com isso, irmãos, eu serei o deus do novo mundo. Do novo mundo? Vou fazer outro? Sim. O deus do novo mundo. Peraí, peraí. O cara é doido. Filho, que que é isso? Tá tudo bem aí? Tem alguém com você no quarto? Tá, tá tudo bem, mãe. Não tem ninguém aqui, não. Então por que você tá rindo igual maluco? Que susto, eu vim correndo aqui. Ah, mãe, eu tava rindo aqui da televisão, do desenho aqui, pô. Você nem gosta de desenho. Ah, mãe, eu tava gravando fã dublagem aqui, ok? Tá bom? Pro meu canal no YouTube. Tá, meu filho. Mas toma cuidado com isso aí, viu? Fica gritando, rindo. Os vizinhos vão ficar incomodados. Ah, mãe, que cê foda os vizinhos. Comodado é o caramba. Gosta daquela tal de Cleide. Aquela velha não responde nem um bom dia, grossa pra caralho. Sem falar daquela vez que ela deu chumbinho pro nosso cachorro comer. Inclusive, é Cleide do que o nome dela? A senhora sabe? Cleide do que, essa vagabunda? Então, parece que o Death Note caiu nas mãos de um psicopata, mentiroso compulsivo, com complexo de messias, que provavelmente vai matar milhares e milhares de pessoas. Exatamente. Inclusive, inocentes, pra saciar sua sede de perder. Se perdendo assim do seu objetivo principal. Bom, não sendo burro, tudo bem. Ué, então você também despreza a burrice? Sim, eu odeio burros. Interessante, pois o meu objetivo é erradicar os burros da face da humanidade. Ué, não era pra trazer a justiça pro mundo? Ryuk, se os burros morrerem, não haverão mais injustiças. Tem que matar mesmo e acabou. Eu estou prevenciando um homem à frente do seu tempo. Mas você está disposto a matar tantas pessoas e peitar a polícia mesmo? Ah, Ryuk, entenda. Eu estava entediado, sabe? Pois a minha vida é tão perfeita que brocha. O quê? Minha relação familiar é ótima. Meu pai não me abandonou quando eu era criança. Meu pai não trai minha mãe. Minha mãe não é abusiva. Minha irmã não é uma escrota. Meus pais me respeitam e eu respeito meus pais. Ué, mas isso tudo não devia ser normal? Eu tenho um PC Gamer e um PS4 e já garantia a prevenda do PS5. Por que safado? Na escola, eu não só tiro 10 em tudo sem nem precisar estudar, mas como também a mulherada cai aos meus pés. Eu sou saudável, estudioso, bonito e... E... Ryuk, até meu pau é grande. É brincadeira? Nem pra ter um pau pequeno, pra pelo menos ter motivo pra se esforçar pra alguma coisa nessa vida. Enfim, sobre o Death Note... Eu não estava pronto pra acreditar, mas tem alguma coisa no Death Note que faz os humanos quererem experimentar pelo menos uma vez. Igual roubar doce das lojas americanas pra comer no cinema. Eu matei ele. Eu matei ele. Nunca fiz isso não. Eu matei o pepe do Ined. Isso não vai ser esquecido. As pessoas irão procurar teorias. Eu não vou achar. Mas ok, isso foi só um teste. Mas... Eu soube o meu plano. Estava testando ele. Deirar de cara as pessoas burras. Não. Não só as burras. Os jovens dinâmicos também. As pessoas que veem quatro linhas e já falam que é testão. Nossa. As pessoas que não conseguem ver um vídeo de mais de cinco minutos. A galera que fala que é Mimê dublado é coisa de gente burra. Eu vou matar todos eles. E todos que possam tentar me impedir. É isso aí. Vou sentar a canetada. Tem que matar mesmo. E acabou. Pô. Vai pegar. Ih. Que isso. Pô, até... Boa. Boa. Nossa, até o Leon, mano. Caraca, tá muito maneiro, mano. Eu vou tentar te escrever igual maluco. Minha mão tá doendo pra caralho agora. Boa. Muito bom. Seguinte rapaziada, eu vou querer um açaí de 700 ml completo. A primeira cauda vai ser de leite condensado. E aí os acompanhamentos. Eu vou querer M&M, marshmallow, leite ninho, prestígio, gomas, balinhos de fruta, biscoito negresco, gotas de chocolate, ovo maltine e jujuba. Nossa. Camba, ele gosta de doce mesmo. A diabetes desse cara deve tá braba. Pelo menos ele vai botar umas frutas pra dar um aquele prato no saudável. Ah, minhas frutas eu vou querer... Não, não vou querer frutas. Pode colocar mais doces. Pode colocar trufas, brigadeiro, creme de leite... O L era magro de ruim, mano. Na moral. Cucu de cenoura, cookie, coco ralado, chantilly, iogurte, calda de morango, chocolate, caramelo, coca-cola, guaraná táctica, fanta laranja, fanta uva, fanta morango, tubaína, tuxaua. Pode colocar o pão de açúcar também, pra dar uma adocicada. Na verdade, pode tirar o açaí. Deixa só os doces mesmo. E a última cauda vai ser de leite condensado. De leite condensado. Caraca, mano. Ah, senhor L, e sobre a missão do que era? Vamos falar agora, então? Ah, tá, tá. Sim. Pois bem, acho que... Peraí, já falei que vou querer leite condensado? Nossa, mano. Realmente isso daí deu uma exagerada no gosto por doce do L aí, né? Porque ele gosta pra caraca, mas esse daí, mano, putz e deu, hein? Magro de ruim. Queria ser assim, cara. Comer muita besteira e continuar sendo magro, cara. Eu tava com 83 quilos há uns 3 anos atrás. Eu tô com quase 100 quilos, mano. De banha. Porra? Bom, meninos, eu espero que vocês tenham gostado desse react que eu fiz aqui do Voicemakers. Eu gostei pra caramba, como sempre do last night. Cara, me desculpem, porque eu realmente não tô lembrado se eu cheguei a fazer o react desse de anime. Eu sei que, como eu falei e repito, eles fizeram do filme do Death Note. Eu lembro que esse eu assisti. Do anime eu não tô lembrado, cara. Cara, realmente a minha cabeça tá uma bosta ali. Porque já tem tempo que eles fizeram esse do Voicemaker. Caraca, o Voicemaker do Death Note em versão anime, tá? Não lembro. Cara, realmente. Eu acho que assim, eu acho que eu devo ter visto. Porque assim, algumas cenas ali não foram tão estranhas assim. De repente eles colocaram alguma coisa lá também junto daquele do filme. Enfim, sei lá, não sei. Bom, vou interpretar isso aqui como um remake deles, tá? Eu sei que eles fizeram também do anime, eu não lembro se eles fizeram. Mas enfim, cara, pra mim foi tudo novo. Eu achei muito maneiro a parte que ele tá canetando todo mundo. Aparece o Goku, o Naruto, ou até o Homem de Ferro. O Batman, no caso, lá com problema no coração. É, com infarto, melhor dizendo. O cara ficou muito engraçado. E o Peter, mano. Mano, caraca, achei, cara. Conseguiu tancar, não. Eu acho que foi uma participação especial, não sei. Mas enfim. É isso mesmo, eu vou falando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Agente Negão. Até a próxima. E valeu, bochecha dinostril. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o negro é gostoso. É gostoso mesmo? ALEXANDRE NÁRIA ALEXANDRE NÁRIA ALEXANDRE NÁRIA